Música Ah, já é o último bloco, já fico assim morrendo de saudade já. Olha, antes de tudo quero agradecer a cada um de vocês, são músicos sensacionais, energia boa, é por isso que vocês fazem tanto sucesso, né Tito? Que Deus abençoe, né? Nós, né? Eu, eu, eu observo muito, eu sigo vocês, né? Eu observo, você é um cara que tá na mídia mesmo, gente, em todo lugar tá lá o Novinho Som, e tudo graças à articulação, você é um cara bastante articulado, fácil de lidar, né? E eu quero aproveitar... Pois é, a gente tem que, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor, né Línguos? Mostrar pra galera a verdade também, sempre, não querer mostrar o que a gente não é realmente, sempre na humildade, na simplicidade, a gente vai tocar no barco, né? É, por isso que vocês estão com o maior sucesso hoje. Graças a Deus. Tem alguém especial que você gostaria de agradecer? Posso? Pode, claro. Vamos dar um forte abraço, então, pra galera que ajuda a gente aí, né? Hoje onde a gente tá chegando, graças a Deus, é através de apoio da galera, que tá patrocinando sempre a gente aí. Que é a farmácia Droga Luz, né? O parceiro Luiz lá da Capela do Sarrão, Estética Lava Car. Tá, ó, essa drogaria é onde? Da Capela do Sarrão, é, em Vazagrande. E tem outra em Capão Grande, lá no Capão Grande, Avenida do Capão. Tá bom. Estética Lava Car, fica lá na Capela do Sarrão também, próximo à Droga Luz. Fravinho, gerente da Gol da Sorte, nosso parceiro, Nildo da Distribuidora JS, Supermercado Rodrigues, que ajuda sempre o Lambadão, ajuda a gente também. Dengo, Ruberley, galera lá do Figueiral, Clube do Índio, Jardim Cuiabá. Também, forte abraço a Digores Espaço Fest, se você quer alugar seu espaço, a Digores Espaço Fest fica no Vazagrande. Um clube muito massa, especial pra vocês. Zé Carlos, lá da Giros, e também ao nosso amigo do Clube do Índio, beleza? Clube do Índio. Agora eu vi, porque que vocês tão, né, bombando, tá? Ainda tem muito mais gente pra gente falar, só que o espaço não é demitido. Tá certo. Eu quero agradecer esses casais de dançarino que realmente tá sempre com a gente e dá aquele brilho todo especial. Vladimir, a Neia, está aqui. Vladimir, dá o seu arroba aí, vamos ver se a gente levanta o seu arroba. Arroba Vladimir Reis Elite. Elite, que é o seu grupo de dança, né? Lambadeiros de Elite, que se você tiver uma festa, precisar de grupo de dança, procura o Vladimir, ele já deu o arroba dele aí. Quero agradecer também, Rodrigo, você é muito simpático, dança muito, viu, Rodrigo? Obrigado por estar aqui com a gente. A Mai, que é simpaticíssima, essa chapinha aí é sucesso, né? Muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Também a Neia pediu pra eu mandar um abraço pro Cleito, né? Cleito do... Do Uber 99. Ele que atende vocês pra trazer aqui pro Lamba Show, então Cleito, um abraço pra vocês. Bom, vamos ter que ir embora, né? Ah, eu queria pedir, põe a ficha limpa. Opa! Pode ser? Tá fazendo o maior sucesso na... Vamos limpar tudo, né? Gasseta FM faz aqui também no Lamba Show. Vambora. Gente, tô indo, semana que vem estamos juntos novamente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Lamba Show é sucesso em todo o Mato Grosso. Tchau, até semana que vem! Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de fé Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Do menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de fé Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí